Bom dia, pessoal! Mais um dia aqui, a gente, Caminhos da Roça, né? Só que hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer um tour na minha cozinha, né? Que as pessoas pediram, né? E eu gostaria de mostrar um pedacinho daqui de casa. A gente começou fazendo a nossa casa, que o meu pai me deu o quintal, né? Aqui na frente, meu pai mora na frente. Ele deu o quintal e a gente construiu uma casa, eu por baixo e minha irmã por cima. É como se fosse uma vila particular nossa, de famílias, né? Aqui, ó, não fugi das telhas francesas, porque eu gosto demais. Porém, eu pintei essas aqui de branco, né? Pra proteção da porta, né? Pra não ficar chovendo dentro da porta, que é de metal. Pra esse lado aqui, ó, eu também não fugi da ideia dos pallets e de flores. Porém, as flores mais bonitas desse lado, onde o sol bate mais durante o dia, né? Por ter casa ao redor, a entrada de sol é pouca. O muro de garrafa também, a gente começou tudo aqui, né? As pessoas, às vezes, perguntou lá na roça, era um barranco. Mas aqui a gente fez uma parede, né? Parte externa e a parte interna. Que vocês vão ver do outro lado. Gosto muito de pedra, então a gente pegou as pedras, né? E fizemos esse parede aqui, todinha de massa jogada e pedra. É resistente, não tem que ficar pintando todo ano, né? E dura uma vida inteira e tem um diferencial muito bom. Bem-vindas à minha cozinha da cidade. Porta de correr, porque a gente diminui o espaço, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui tem história também, igualzinho tem lá no sítio, né? Porque a vida da gente é uma vida de histórias, né? E essa parte aqui, quando foi o início, a gente começou uns 20, 22 anos atrás. Esse espaço era o espaço da oficina que o Eros trabalhava, né? Ela era baixinha, né? Porque aqui a gente foi tirando terra e fez como se fosse um porão, né? O Eros fazia a parte da serralheria dele aqui. Mas quando era portão, coisa grande, ele fazia no quintal, né? Aí o pai deu essa parte nossa aqui pra fazer a serralheria. E essa parte nossa aqui ficou durante 20 anos, menos de 20, né? Porque tem uns 4 anos que a gente construiu a cozinha aqui. Era um depósito de tudo, né? Tudo que a gente tinha, colocava aqui. Então, tirava as coisas, quando via, já tava tudo tumultuado de novo. Então, o planejamento da cozinha ficava sempre em papel, né? Que a gente tem que planejar as coisas, menos você não tendo condições de fazer. E a gente construiu essa linda cozinha aqui. Do outro lado, pessoal, que eram as garrafas, né? Aí a gente deixou a parte da rolha pra dentro, né? E cada rolha dessa que tá aqui, ó, é um vinho que a gente toma, é um vinho que a gente ganha, é uma história, né? Aí a gente bebe e coloca a rolha nas garrafas, né? Como sempre, a gente gosta muito de aproveitar peças que pegam de descarte, né? Esse banco aqui também é um banco que a gente pegou uma cabeceira de cama, né? Fez a unção de metal e fez esse banco branquinho. Eu preferia branco, porque eu quero claridade pra casa, né? Agora o sol tá chegando. Daqui um pouco o sol, quando tu dá uma passada aqui, essas garrafas ficam no... Reflete verde, reflete azul. Fica muito bonito. Pena que agora não tá na hora do sol, né? E essa da alfada é uma amiga minha que bordava, né? Que ela era muito boa nessa parte de artesanato. Era nota mil. Aqui pra cá, pessoal, a gente tinha baixinho, porque como eu disse pra vocês, era um porão, né? A gente não é muito alto, mas como que a gente é tudo aqui família de pequeno, aí tem espaço bastante, né? Aqui, ó, a escada que a gente sobe, né? De madeira. Que a gente sobe pra parte de cima da casa, né? Então, quando a gente planejou fazer essa cozinha, a gente fez um corredor ali em cima e depois a gente cortou a laje, né? As... As... Grades, o Eus que criou e fez, né? Os tons de azul não podem faltar aqui em casa, né? A mesa também é fabricação nossa, porém, a mesa eu pedi uma marcenaria pra fazer quatro pés torneado, né? Que eu acho que o torneado dá um charmezinho na casa. E a madeira é unida também, igualzinho a que a gente fez lá na roça, né? Porém, eu pintei ela de branco pra fazer o branco envelhecido, né? Eu acho que fica bom porque a gente, às vezes, chega sujo, já suja a mesa, não dá pra parecer que ela tá mais velha, né? A toalha de crochê foi a Milena que fez pra mim, que também ficou muito linda, né? As cadeirinhas, gente, as cadeirinhas, cada cadeirinha dessa tem uma história, né? Então, não dá nem pra contar todas, essa daqui só que eu vou chamar ela pra mostrar pra vocês. Essa cadeirinha, eu tava passando na rua, ela faltava um pé e aqui em cima tava tudo estragado, né? Aí eu peguei a cadeirinha e trouxe, aí na época que a gente foi fazer a parcelaria aqui, ó, eu mexo muito nas coisas dos outros, eu tô lá mexendo na oficina do monstro, achei esses dois pés, né? Aí eu perguntei se ele me vindinha, ele até me deu esses dois pés entorneadinhos, tá vendo? Que ele é diferente da parte de trás. Aí o Eus tirou o pé que tava quebrado e montou a cadeira, que ficou muito linda. Cada uma delas tem uma história, mas se eu contar vai ficar o dia todo, né? Essas aqui são de metal, essas duas aqui é metal, olha, essa é metal, né? Essa aqui linda, as costas dela, maravilhosa, né? Aqui, pessoal, aquela cristaleira que eu tenho lá na roça, eu falei que eu tinha duas, né? Aí essa na rua, a gente fez um pézinho nela, né? Pra tirá-la do chão. Coloquei aqui, ó, aqui, guarda as minhas coisas pessoal, né? Esse relógio aqui, ó, é super antigo, ele não funciona, mas é aquele relógio de virar número, eu peguei no ferro velho, comprei no ferro velho. Ele, deixei ele bem original, da cor que ele era mesmo, né? Futuro, eu vou pedir alguém pra arrumar, né? Deixa ele aí. Essa parte aqui, ó, é a parte da minha cristaleira, né? Que a gente fez de alvenaria ali embaixo e metal. Que aqui eu guardo as minhas panelas, guardo os meus pratos, guardo os meus copos. Que não fica muito esparramado e mais fácil de limpar, né? Essa parte aqui, ó, os vidros que a Milena pintou pra guardar os mantimentos, as comidas, né? Aqui, ó, essa geladeira, esse freezer e esse micro-ondas, eu não tinha ele até um mês passado. Ele era do bar, né? Como eu fechei o bar, eu trouxe ele pra aqui. Aqui ficava o filtro, né? Que eu não gosto de ficar sem o meu filtrozinho de barro, não. Porque a água fica muito bom. Aí, eu mudei um pouco. Porque a mudança de decoração, às vezes, é preciso, gente, fazer pra adaptar alguma coisa. Essa geladeira, essa geladeira aqui também, gente, a geladeira veio de Portugal, da minha amiga Arlens, que trouxe, né? Aí, depois ela mudou pra lá de novo e me ofereceu essa geladeira. A gente envelopou ela e a Nete, a geladeira, que linda. Ela é boa, mas muito boa. A parte difícil dela é embaixo e em cima é geladeira. A gente envelopou ela, ficou com a cara bem de novo. Esse lado aqui, pessoal, é o lado que eu guardo mais das bagunças que tem em casa, né? No caso, eu guardo os litigador, né? As outras coisas que a gente usa menos. Os quadrinhos, esses quadrinhos aqui, foi a gente mesmo que fez, né? A gente escolheu na internet gravura que combinava com a cozinha, né? A Wels fez a parte de metal, né? Essas baguetes aqui. E a gente fez esses quadrinhos que são lindos. Que pra mim, ele tem todo um diferencial. A gente escolheu bastante gravura, mas depois teve que ir eliminando, porque não ia caber na parede, né? Mas o papel, é aquele papel filme que a gente imprimiu na gráfica. Saiu muito barato fazer esses quadrinhos. E detalhe, cada um que a gente fez, é uma gravura mais bonita do que a outra. Olha que lindezinha. Ó. Essa cadeirinha, meu pontozinho de apoio, né? Esse quadrinho caiu ali, aí eu deixei ele aqui, né? Como que ele combina com trigo, pão e ovo, eu coloquei ele aqui nesse cantinho pra fazer esse cantinho da decoração. Essa mesa também, pessoal, essa mesa eu ganhei ela junto com uma daquelas cadeiras. Como que ela tava com cupim, aí o Wels fez um pé meio diferente, né? Pra combinar, mas tá bom, não tá dando muita diferença, não. O que eu acho muito lindo nessa mesa é essa detalhe aqui, nessa madeira. Olha que coisa mais linda que ficou essa mesinha. Essa mesinha já rodou aqui em casa no quarto das meninas, já rodou na sala, agora ela tá aqui na cozinha, né? Esse tacho também, a gente comprou ele já tem bem tempo, né? No caso, até no ferro velho, que a comida, o doce feito no tacho fica muito bom, né? A mesinha que eu te falei, que eu tirei de lá e trouxe ela pra cá, ficou bom nesse lugar, né? Essa mesinha que o Wels fez, né? Toda parte de metal, de artesanato, o Wels faz. Os armários também, tudo ele que fez, né? Aqui, essa parte da cozinha aqui, essas gavetas também, foi o Wels que fez. A gente só comprou a madeira, né? E fez os tampão na frente da gaveta. Partezinha da chiquinha que eu mais uso, porque tem aquela chiquinha que você usa no dia a dia, que fica mais perto de você tirar e colocar, né? Eu gosto mais da cozinha assim, sem nada na bancada, que fica mais fácil de trabalhar, né? E pra limpeza também é bem mais fácil. Esse lado aqui, ó, eu, meu fogão, meu fogão, eu não gosto de fogão com tampa fechada, né? Então, quando eu comprei esse fogão, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a tampa dele. Porque quando você tem um fogão e fecha ele, coloca umas coisas em cima, parece que te inibe de usar o fogão. Então, quando eu era criança, a mãe fazia muito isso, né? Fazia o almoço, botava toalhinha de coxê, a gente ficava bem em cima. Aí a gente ficava assim, ah, meu Deus, pode abrir o fogão. Agora que não, o fogão é aberto, quem quer comer, na hora que quiser, pipoca, chá, ferver um leite, ele tá à disposição. A tampa me deixa com fobia. Fazer o quê, né? Aqui, pra esse lado aqui, ó, as minhas panelas de ferro, gente, olha aqui, como que é uma panela de ferro que eu uso ela sempre, ela não me ferruja. Mas o segredo também da panela de ferro, meus amigos, é esquentar ela no fogão para secar. Não pode guardar molhado. Essa belezurinha aqui, ó, ela é no meu dia a dia, eu uso muito pra chá, né? E quando eu fui numa loja na cidade vizinha, eu vi essa, só tinha ela na prateleira. Eu falei, nossa, é a chaleira que eu quero. Olha que belezura. Não é uma chaleira antiga, essa daí não. Essa daí é uma chaleira nova, mas com esse aspecto lindo. Porque é bom quando a gente faz chá, é usar uma vasilha esmaltada pra ferver a água, né? Porque aí não deixa de oxidade na água, né? Aqui, pra esse lado aqui, a gente fez uma bancada e o Eurus fez as três banquitas, né? E como que eu gosto de azul pra combinar com essa parte da casa, a gente colocou ela toda em azul. Isso aqui também, ó, é bem interessante que eu ganhei numa amiga minha, muitos anos que ela me deu, que antigamente as pessoas buscavam leite em umas garrafinhas, né? Que cabia aqui nessas lugarzinhas. Eu falei assim, nossa, mas essa pecinha é muito linda. Como que eu não vou buscar leite na garrafinha? Eu deixo, olha aqui, com florzinha aqui dentro, né? Que quando as florzinhas raizam, eu já levo pro sítio e planto lá. Aqui, ó, a nossa janela é de correr, né? Ela põe tanto pra um lado quanto pro outro, né? Pra passar bastante claridade. As nossas chiquinhas que quebram a alcinha, ou eu furo e planto, eu coloco plantinha de água, mas que é bem cuidada, tá? Não tem nenhum perigo de dar dengue, né? Aqui, essa parte aqui também, ó, a gente fez um telhadinho pra poder proteção da janela, né? E a Mirena fez essas coisinhas aqui de amarrar, ó, pra colocar as plantinhas. É muito gostoso, gente, morar perto de família, porque daqui da cozinha eu já grito com a minha mãe, ô mãe, vem tomar café comigo! A mãe vem, às vezes eu vou na casa da mãe tomar café, é muito bom morar pertinho uns do outro, assim. Esse lado aqui, ó, como que eu quis a parede toda em branco, é... pra aproveitar o espaço e colocar alguns quadrinhos, aquelas coisas de mimo que a gente tem guardada, né? Esse daqui, por exemplo, era uma moldura de porta-retrato, que quando as crianças eram pequenas, é... era preto com dourado, né? Eu comprei na casola de 1,99, quando começou a existir aqui na minha cidade. Aí eu tirei, né? Porque era vírus, estragou os retratos, né? Aí a Giovana tinha umas gravuras que ela fez a lápis, né? Aqui, ó, Giovana. O nome da Giovana aqui. Aí eu pedi a Giovana pra fazer uns quadrinhos pra cozinha. A Giovana me deu essa gravura, essa que tá aqui, ó, que ficou linda, e essa coruja aqui também, ó. Ela gosta de desenhar, né? Aí eu aproveito a arte dela. Quando eu não tenho um cantinho do café, e eu sou apaixonada por café, e tudo que me demonstra café, eu pus aqui na entrada. Eu sei que seria um lugar diferenciado pra colocar, mas eu gosto tanto que eu coloquei aqui, meus quadrinhos de café. Porque café com a gente aqui é tudo de bom, né? Olha, ó. As mesmas moldurinhas que eu comprei há muitos anos, né? Eu guardei, por isso que é bom a gente guardar, pessoal. Porque às vezes você joga fora, aí manhã ou depois você troca a cor, né? A peça fica com a cara de nova, né? Aqui, esse lado aqui, eu não sei. Essa porta, antes, ela pra dentro. Mas como que ela dava problema, né? Porque de correr, a gente passou lá pra fora. Então, eu fiz esse caixote aqui em azul, pra modificar um pouco, né? E pendurei as coisas aqui, pra ampliar o espaço. Aqui embaixo, ó, não sei se alguém que já teve, é, vamos falar assim, uns anos atrás, né? Bem anos atrás, todo mundo tinha um estante em casa, né? Que era um estorninho e uma madeira prensada, né? Isso é muito, muito antigo. Todo mundo que casava há 1900 e bolinhas, tinha uma estante assim, né? E como que ela era madeira prensada, ela tomou água, né? Caiu água, então ela esticou. Aí, eu peguei, tirei os torninhos, né? E fiz essas, o eu que fez pra gente, né? Esses banquinhos, os torninhos dela. Aqui também, ó, eu uso os garrafão pra colocar a planta, pra enraizar, ó. Porque quando começa a enraizar, eu já levo lá do sítio e coloco no chão. Agora, eu vou convidar vocês pra tomar um chá comigo, que eu já fiz um pouquinho mais cedo. Vamos lá? Minha chaleirinha, vou colocar uma canequinha pra mim e uma pra vocês. Ó. Se sente servido e eu vou beber o goleiro do meu chá. Caminhos da Roça é assim, gente. A gente faz coisas na cidade, faz coisas na roça, a gente compartilha as ideias, a gente recebe ideias de vocês, né? E muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, muito obrigada a vocês que fazem esses comentários tão gratificantes pra gente, né? E continue compartilhando nas suas redes sociais, né? Deixe seu like, se inscreve no canal e se Deus quiser, rumo a 50 mil inscritos. E um abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E outro dia eu vou mostrar a parte de cima pra não ficar tão longo o vídeo, né? Que aí às vezes pode ficar um pouco cansativo, né? E vou contar a história nossa desde quando a gente começou, né? Que a gente casou muito cedo e foram muitos tropeços, alegrias e tristeza, mas tamo aí junto. Sejam bem servidos. Chamate é muito bom, viu? O meu abraço especial hoje vão pra vocês, meninas. Vera Lúcia de Goiás, Goiás aí nos dando tanta audiência. Tudo de bom pra você, Vera Lúcia. Também Maria de Fátima, né? Maria de Fátima, Deus abençoe você, Maria de Fátima, sua família. Muito obrigada por você ser uma inscrita, muito obrigada por você mandar comentários pra gente. E pra Luísa Souza de Fortaleza, onde que a gente tá? De lá em Fortaleza. Luísa, tudo de bom pra você, tá? Deus abençoe você imensamente e Deus abençoe imensamente todos vocês, meus inscritos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana. Fique com Deus. Continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.